Olá! Eu sou o Felipe Neto e hoje estreia um novo quadro no canal. Esse é um quadro criado pela equipe de Marshall Susitz. Eles falaram assim... Felipe, tem muita gente no Twitter falando pra você resolver os problemas da vida! Faz um quadro resolvendo! Aí eu falei, tá bom. Mas eu quero ver o que que vai aparecer aí. A ideia é... Cabe ao Felipe Neto três pontinhos. Eu descobri que isso tá virando um meme aí do... do Twitter e o pessoal fica falando... Cabe ao Felipe Neto resolver a desigualdade social do mundo. Posso tentar. Vai demorar um pouco. Eu não sei se eu consigo essa aí, não. O cara que doou 300 mil reais no Twitter esses dias. Não, cai também, não exagera não. E aí a gente vai ver aqui como eu posso resolver os problemas. Problemas assim, que não são sérios. Não tem problema sério aqui? Tem problema sério não, né? Tá, é só problema zoeira mesmo. Tá, então vambora nessa aventura! Se inscreve no canal, deixa o like e assiste até o fim desse vídeo. Pra gente ver como a gente vai conseguir resolver esses dilemas da vida humana. Começando pelo primeiro deles. Irmãos Neto... Ah! Fandão. Irmãos Neto. E cabe ao Felipe Neto construir uma porta maior na qual caiba Rose e o Jack. Isso aí, isso aí é um problema sério. Isso, olha só. Eu já falei aqui uma vez, eu já desabafei sobre isso. Mas tem muito tempo eu vou desabafar de novo. A Rose foi uma escrota. O Jack cabia naquela porta com certeza. Já viu o tamanho do Leonardo DiCaprio? Ele é magro. É óbvio que ele cabia. Cabia eu e o Bruno nessa desgraça dessa porta. Não. Que dirá, Leonardo DiCaprio, que a gente... cabia eu e você nessa porta. Mas aí ia afundar, né? Não ia afundar coisa alguma. É uma porta de madeira maciça. Até o Bruno conseguir aguentar aquela porta, aguentava qualquer coisa, cara. Podia botar o Bruno e o Vinha naquela porta. E eu... eu vou provar. Eu vou provar pra vocês que cabia, eu e Bruno, eu vou resolver o dilema do Titanic de uma vez por todas. Vambora, vamo lá. Vou resolver esse problema de uma vez por todas e provar pra vocês em definitivo, tá? Temos aqui uma réplica da porta. Por que que essa porta é assim? É uma réplica da porta feita de papelão, Bruno. Só que tem as dimensões exatas de como era a porta do Titanic. Tá. E eu vou provar pra vocês que cabia o Jack e a Rose nessa bendita dessa porta. Vamo lá, Bruno, deita aí. Por que eu primeiro? Porque eu... você é o grande. Você primeiro estabelece a base. Eu vejo onde é que eu me encaixo. Assim ficaria difícil, a menos que fosse um Cirque du Soleil. Exatamente, pode ser uma posição assim. De repente fica os dois assim, ó. Ai! Meu Deus do céu! Bruno, isso é enorme! Ah, não! Eu falei que eu precisava de secar. Se ficar os dois assim, ó, por que que o Jack e a Rose não fizeram... Bota, espera, pode já! Pronto, aqui. Já tem um problema resolvido. Não, mas eu tô pra fora um pedaço. Pera aí. Se ficar assim... Ah, Bruno, pera aí. Isso, vira a bunda pra lá. Boa. Eu não sei o que que eu quero encarar. A parte da frente dele é a parte de trás, tá? Eu não sei como resolver essa coisa. Inverte, bota seu pé pra lá. Tá, pera aí. Se ficar... ó aqui. Assim já cabe! Ah! Assim já cabia. Olha aí, tu vai me dizer que a Kate Winslet é do tamanho do Bruno? Não é? Não é. Então, olha aqui como é que cabia. Ou porque cabia, cara. Aquilo lá foi uma ilusão. Vinha, mostra aqui, Vinha. Eu via? Claro! Vai dizer que não cabe. Vai... é de conchinha? É de conchinha, lógico, pô. Olha lá. Calma, querido, calma. Não deu? Não deu? Não deu? Deu, gente? Já deu, já deu. Bom, tá provado de uma vez por todas que o Jack e a Rose cabiam naquela porta. Eles tentaram uma única vez. Isso é uma ofensa pra sobrevivência do Jack, tá bom? Tá resolvido aí. Podem tirar vários prints disso aí e fazer gif, que ficou bem legal, tá? Vamo voltar lá pra resolver outros problemas. É. Viu? É. Viu? Então. Foi meio desconfortável, mas coube. Ah, mas isso aí é o resumo de muitas vidas amorosas. Ah. Eu tô com cheiro de virilha no pescoço. Às vezes é desconfortável, mas cabe. Vamo pra... ó, foi um problema aí e já matei, hein. Eu quero matar todos. Vamo lá. Walt Disney. Cara, adorei Walt Disney. E assim cabe ao Felipe Neto providenciar que a Netflix coloque todos os filmes da Barbie no catálogo. Eu crente que era do Harry Potter, que tem esse meme, né? Eu vou resolver então esse problema. Eu vou resolver esse problema agora. Abri o Twitter aqui. O pessoal tá falando da bunda da Scarlett Johansson, é isso mesmo? Tadinha. Scarlett Johansson antes tava boa. Agora tem barriga de cervejeira e nota como o feminismo está destruindo. E é por isso que eu evito ler o Twitter. É só o Twitter e sai correndo. É só o Twitter. É, eu twito e saio. É que nem o cara que peida e sai do ambiente. Eu sou assim no Twitter. Eu solto e saio. Eu vou resolver isso agora de uma vez por todas. Ei, Netflix Brasil! Negócio é o seguinte. Eu quero ver todos os filmes da Barbie no catálogo. Ou então... O que eu posso fazer? Ou então... Vou gravar outra música. Ah, não. Ai, não. Vamos ver se a Netflix não resolve agora. Ah, não. Na minha mesa pra ontem. Pronto. Pronto. Agora vai todo mundo na Netflix fazer uma reunião de urgência pra não permitir que eu grave outra música. Ah, não. Tá tweetado aí, ó. Logo depois de um tweet condenando o governo... Ah, isso é normal. Um outro do governo e um outro aqui de curiosidade de Friends. Tá aí. Vamos acabar com esse problema de não ter filme da Barbie. Que palhaçada é essa, pô? Tanta gente precisa... Tem filme da Barbie, gente? Eu não conheço um filme da Barbie. Mólegais. Tem a Barbie quebra nozes. É, isso é legal. O Ninguém Liga tem cara de quem viu o filme de Sandy Junior. Tá ligado? Pô, aquele Aquarium, né? Alguma coisa assim. Era muito irado. Como eu falei? É Aquária o nome, é? Aquária, né? É. Ele tem cara de quem viu os filmes da Barbie sozinho. Exatamente. Ele viu por prazer. Vamo lá. Música Mais um problema resolvido, vamo pro próximo. Vambora. E cabe... Ih, esse foi a Samanta. E cabe ao Felipe Neto alimentar os pombos com alpiste do Himalaia. Não. Essa eu não vou resolver, não vou alimentar pombo nenhum com alpiste de porcaria de lugar nenhum. Tu para com essa ideia dos pombos, cara! Tem mó galera agora postando nos comentários. Olha aqui, ó, tem matéria dizendo pra não alimentar os pombos. É... Deixa os pombos, cara. Tem pombo demais no mundo já, Samanta. Ontem eu vi uma matéria ensinando a fazer pombo urbano, assado. É pra alimentar os pomos, não se alimentar de pombo. É. Exato. Próximo! Também mais um resolvido, porque esse aí não tem que resolver. Fabruiano. E assim, cabe ao Felipe Neto refazer a última temporada de Game of Thrones. Ok. Desafio aceito. Você será, para sempre, a minha rainha. Mas eu tenho um segredo pra lhe contar. Olá, eu sou o doutor Navarro, psiquiatra, e eu sinto que vamos ter que interná-la e submetê-la a um tratamento intensivo pra corrigir o nível de debilidade mental que você atingiu. Tá aqui, ó. Enfermeiros! Não! Não! Cadê meu dragão? Cadê meu dragão? Não! Cadê o meu dragão? Não! Não! Mano! É. Teria sido melhor. Vai dizer que não ficou maneiro. Vai dizer que não ficou bom. Vocês tem que me dar mais desafios assim. Pode mandar mais. Pode mandar mais, tá bom? Pode botar aí no Twitter. E cabe ao Felipe Neto, a gente vai pegar os melhores e vai fazer aqui. Vamos resolver os problemas desse mundo. Já vou entrar em contato com a Netflix pra botar esse final alternativo lá. Não gostei. Ah, não tem Game of Thrones. Não tem Game of Thrones. Vou entrar em contato com HBO. HBO Go. HBO Go. Pra botar. Eu, hein. Mais um, vamo lá. Leleninist. E cabe ao Felipe Neto financiar a Revolução Comunista. Eu, hein! Oi! Eu, hein! Oi! Eles que lutem! Que palhaçada! Eu vou financiar a Revolução Comunista. Muito bom, né? Revolução Comunista com patrocínio. Botar os caras vestindo a camisa do Che Guevara com o logo das minhas empresas. Tá ligado? Ótimo! O Felipe agora faz até eu pagar a conta no restaurante. Claro! Eu, hein! Já cansei de ter filho velho, pô. Pelo amor de Deus. Tem que pagar essas contas aí. Vamo pra mais um Revolução Comunista. Danvers Wonder. E cabe ao Felipe Neto comprar a Marvel da Disney e liberar o trailer de Black Widow. Tá bom. Vou resolver. Eu vou ligar pra minha gerente do banco agora. Eu não acredito! Vou ligar. Lógico. Tá aqui, ó. Thaís... É sério, eu vou ligar pra ela. Não mostro o número não e nem o banco qualquer porque não me pagou pra dizer que eu uso esse banco aqui. Eu vou ligar pra Thaís, não tô zoando não. Banco fulano de tal, boa tarde. Não, não. Tô ligando pro celular pessoal dela, Thaís, que eu vou ligar pro banco. Ó. Tá esperando o quê? Alô? Alô, Thaís, tudo bom? Oi, tudo bem, Felipe, e você? Tudo ótimo. Não tô ligando pra encher teu saco que o cartão foi bloqueado, não. Tô... Eu sei que eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta. É... Eu tenho dinheiro suficiente pra comprar a Marvel? Hum... Não. Ah... Tem certeza? Nem com o empréstimo consignado. Não dá pra fazer num montante desse. Sério mesmo? Uns 2 bi? É... 2 bi, é... Seria bem de boa, né? É. Tá bom, Thaís. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu mesmo. Um beijo. Eu te empresto. Vou trocar de banco. Pô, cara. Tô brincando, vou trocar não, porque a Thaís me atende bensão, mané. É. Sério, cuida de mim pra caramba, cara. Pô, várias vezes eu vou comprar um bagulho online, cancela meu cartão, porque acham que é fraude. Fala, não é possível que você gastou tanto dinheiro em joguinho de iPhone, aí eles bloqueiam meu cartão, eu ligo pra ela às vezes, duas da manhã. Que isso. Thaís, me salva aqui, preciso comprar as moedas no jogo que eu tô jogando. E ela resolve, cara. Nossa. Tem que ver. É, várias vezes eu vou comprar um negócio online também, cancela teu cartão. Ó, vou te dar uma parrada. Olha, cês viram que eu tentei. Infelizmente tivemos o nosso primeiro problema. Não consigo resolver, eu não consigo comprar a Marvel. Ainda. Ainda. O Vigia de Preço tá crescendo, né. Quem sabe um dia o Vigia seja comprada aí, aí quem sabe. Mas até lá eu não vou poder comprar a Marvel não. Aí eu ganho um aumento. Se o Vigia de Preço for vendido? É. Não, eu não quero vender o Vigia de Preço agora. Então, fica aí trabalhando. Na moral. Não tem algum dia que eu vou ganhar um aumento? Bruno, tu já ganha mais do que merece. Não, mentira, coitado. Mas tu já ganha muito dinheiro, cara. Vamo pra próxima, vai. Eu... Fórica. E cabe ao Felipe Neto impedir a chuva que vai cair em Seropédica. Posso tentar. Vou tentar. Não sei se resolveu. Mas a gente tentou. O importante é tentar. Eu tô tentando resolver os problemas. Bruno, você acha que vai ter... Deu? Sentiu alguma coisa no clima que mudou? Eu acho que mudou. Mudou? Abriu as nuvas e foi... É? É. Será que Deus ficou tão constrangido que ele tipo falou... Esquece esse lugar aí. O pior foi ir pra lá. Bom, o importante foi o que você fez e a gente tentou. Entendeu? Ai, Deus. Vamo pra mais um. Vamo lá. Vamo lá. Felipe Vinha... Cadê o Vinha, roteirista? Não tá aqui. Não tá aqui. Felipe Vinha tweetou. E cabe ao Felipe Neto buscar solução para voltarmos a esta cotação do dólar. Dólar... Eita. Eu lembro dessa época, cara. Eu lembro. O Brasil tava muito louco nessa época. Parecia que o Brasil inteiramente, coletivamente tinha tomado cachaça. Tava todo mundo muito louco. Tipo, todo mundo foi pra Disney. Sério mesmo. Todo mundo foi pra Disney no Brasil. Tava... Era 85 centavos. Ficou um tempão. Um real. Um pra um. E aí teve um período que o real ficou mais caro que o dólar. Agora, Vinha, é... Ele não tá aí, né? Vai chamar lá o Vinha. Vinha! Vinha! Ô, Vinha! Vinha! Ô, Vinha, vem cá, Vinha. Fala comigo. Chega aqui do meu lado. Tu quer ficar sem emprego, cara? Por quê? Se o dólar despincar, como é que eu vou ganhar um dia de sense, cara? Como é que eu vou pagar todo mundo? O dólar tá 4,20. Eu fiz uma piscina de dinheiro lá em casa agora. Tu quer que eu tire a piscina e não tenha mais dinheiro nem pra eu pagar os salários? Mas aí vai ter mais anunciante chefe. Não vai ter não, cara. Isso aí é uma ilusão, cara. Se o dólar tiver alto, ganha mais dinheiro mesmo. Preciso de mais dinheiro pra pagar vocês, cara. Tá bom. Tá bom? Porque agora a gente vende miçanga na praia. Tá bom, obrigado, Vinha. Valeu, Vinha. Então, não preciso mais corrigir isso aqui não, né? Não, não, tá bom. Tá bom. Todo mundo ouviu que o Felipe falou que se o dólar ficar em 4,20 até o fim da semana eu vou ganhar um aumento. Isso, é. Eu falei exatamente isso. Foi sim. Eu falei exatamente essas palavras. Então, galera, esse foi o primeiro Cabe ao Felipe Neto. Você quer mais? Então, posta lá no Twitter o que você quer que eu resolva. Eu vou trazer todas as soluções aqui. Eu resolvo todos os problemas desse Brasil nesse quadro. Como é que eu faço pra cagar menos? Fibra. É, fibra faz cagar mais, né? É, eu acho que o ideal é você não comer que nem um hipopótamo. É a melhor solução. Pode... vou tentar. Tá bom. Então, tem um problema? Quer que eu resolva? Posta lá no Twitter. Galera, se inscreve no canal, deixa o like e se prepara. Quinta-feira, 9 da noite, a maior live da história do YouTube Brasil. Bota teu celular pra te avisar. Show da Black Friday. Vai ser imperdível. Vai lá assistir outro vídeo, bora. Vai fazer maratona Felipe Irá. Gostei desse quadro, cara. Tem que fazer mais. Posso fazer, Totô, já? Tu já quer fazer cocô? Muito, desde o segundo vídeo. Meu Deus do céu, tá bom. Vai lá, Bruno, vai lá. Já resolvi mais um problema. Vai lá fazer cocô. Só que nós temos um problema.